Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e esse aqui é o último vídeo do ano de 2021 e eu fiquei pensando que tipo de vídeo que eu gostaria de fazer para vocês, que tipo de mensagem que eu gostaria de passar em relação ao ano de 2020 que está acabando e aos próximos anos que estão aí por vir. Então eu achei que eu poderia conversar com vocês sobre esse livro aqui, A Elíada do Homero. Então, tantas pessoas que leram, quantas pessoas que não leram e que estão assistindo esse vídeo agora, não desistam. Eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui vai ser interessante tanto para um quanto para outro. Bem-vindos. Pois é, agora em 2021 eu resolvi ler A Elíada do Homero. Agora, vocês vão me perguntar assim, ah, mas você nunca leu? É a primeira vez? Agora, com essa idade? O que que fez que você nunca leu A Elíada? Mas a resposta que eu posso pensar para vocês de imediato é, eu nunca me interessei antes. É a primeira vez que eu me interesso por ler este livro aqui. Eu fui super influenciada pelo Rodrigo Gurgel, vocês sabem que eu gosto muito dele. Sigo o Rodrigo Gurgel no Instagram, faço os cursos dele, acato várias sugestões de leitura dele. E essa aqui foi uma delas, inclusive nessa versão aqui da Penguin, traduzida pelo Frederico Lourenço. Porque a sugestão dele para ler esta versão aqui é porque ela foi traduzida como texto corrido. Ele não utilizou a métrica original com a qual esse texto foi escrito. Então, isso realmente facilita a leitura. Então, se eu puder dar uma primeira sugestão para vocês, eu acho que essa versão aqui é muito palatável. Mas isso não pode ser um impedimento para vocês lerem em qualquer outra versão que vocês tenham à mão. Inclusive, versão que vocês encontram aqui na internet em domínio público. Então, tradução desse texto aqui é o que não falta. E eu nunca li antes simplesmente porque eu sempre fui uma leitora muito caótica. Eu nunca tive uma metodologia de leitura. Ter canal aqui tem me ajudado a fazer isso, a ter uma certa metodologia, ainda que eu continue meio caótica. Mas o canal tem me ajudado nisso. E me ajudado, inclusive, a me interessar por esse tipo de literatura. Eu li a Elina e o próximo que eu vou ler aqui do Homero é a Odisseia. Bom, qual que é a contribuição que eu quero dar para vocês aqui hoje, neste vídeo aqui de fechamento do ano? Peguem esse livro, gente. Peguem esse livro na mão, seja que versão for. Abram no canto 1 e comecem a ler. Eu tenho recebido, assim, vários comentários, principalmente no Instagram, em grupos de leitura, né? No Telegram. De pessoas me dando, assim, várias, inúmeras desculpas para não ler esse livro. Ah, tem muita mitologia. Eu não conheço mitologia, então tem que estudar um pouco de mitologia para poder entender. Ah, eu não conheço história da Grécia. Então, eu tenho que conhecer um pouco de história da Grécia, né? História de Troia, história antiga, para poder ler esse livro. Ah, eu não conheço nada dessa Guerra de Troia. Então, como eu sei que ela começa... Esse livro aqui começa no último ano, nos últimos meses da Guerra de Troia. Eu tenho que conhecer os dez primeiros anos, né? Tudo que aconteceu, as motivações, os personagens, para só, então, poder entender a Elíada, né? Ah, eu não entendo esse tipo de texto. É um texto que tem uma métrica diferente. É meio poema, poesia, canto. Eu não entendo, então, não me interessa por isso. Eu quero ter um pouco mais de bagagem como leitor ou como leitora para poder entender esse tipo de texto. Então, vejam, são inúmeras, inúmeras desculpas para não ler este livro. E eu estou aqui hoje para dizer para vocês o seguinte. Peguem todas essas desculpas e joguem todas no lixo. Vocês não precisam ter desculpas. Joga tudo no lixo, gente. Pegue esse livro, abra e comece a ler. Façam como eu. Abram o livro e comecem a ler. Aqui, ó. Canto 1. Primeira linha. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pelida. Mortífera, que tantas dores trouxe aos Aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades. Ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Bom, então assim, ó. Aquiles, Pelida, Aqueus, Hades, Zeus, né? Esses são só alguns nomes que começaram a aparecer aqui e que eu tinha uma vaga lembrança, um vago conhecimento da história ou do contexto. Mas o que que eu fiz? Eu falei, quer saber? Esse livro aqui tem que se bastar. Ele não pode ser um livro que foi escrito lá no século 8 antes de Cristo e ter sobrevivido até aqui com tantas versões, tantas traduções, tantos comentários, estudos em universidade, vídeos, podcasts. Assim, livros e livros explicando esse livro aqui. Esse livro aqui não pode não se bastar. Um livro como esse, ele tem que ser um livro por ele mesmo. O que que eu quero dizer com isso? Claro que todo esse conhecimento prévio ajuda. Mas ele não pode ser nem impedimento pra você não ler e nem pode ser motivo de atraso, né? Por exemplo, esse livro aqui tem duas introduções e um prefácio. Eu pulei tudo. Sabe por quê? São mais de cem páginas, gente. Cem páginas de introdução e prefácio. É bom, claro que é bom, mas são cem páginas que eu poderia estar lendo do próprio livro, da própria história, da própria lida, né? E foi assim, eu optei por isso. Eu optei por começar a ler sem estar entendendo. Lá pelo décimo canto, deixa eu ver assim quantas páginas que dá isso, tá? Isso vai dar, olha aqui. Eu já chego lá. Vai dar exatas 312 páginas. Tirando a cem da introdução, então são 212 páginas, tá? Depois de 200 páginas, no canto 10 exatamente, eu parei. Falei, bom, agora eu já sei quem é quem. Eu já sei quem está de um lado, né? De Troia, eu já sei quem está do lado dos gregos. Eu já sei os nomes, mais ou menos, né? De quem é quem, porque eles não são chamados sempre pelos mesmos nomes. Tem os patronímicos, né? Então, filho de não sei quem, né? Filho de Peleu é o tal Pelida, né? Eu já sei os deuses, né? De que lado eles estão. Já sei mais ou menos o que eles... Como é que eles funcionam. Agora, neste momento, quando começarem a aparecer dúvidas, eu vou procurar um apoio. Eu vou procurar ajuda de livros na internet, de áudios, de vídeos, outros booktubers, né? Mas vejam, eu não deixei de ler o livro, porque eu não sabia. Eu não deixei, eu não parei de ler no primeiro momento em que eu não entendi. Eu não parei e fui procurar alguma outra coisa externamente, e depois voltei aqui e aí perdi o pé. Porque esse livro aqui, ele tem um ritmo, né? É um livro que descreve uma guerra, então ele tem um ritmo. E esse ritmo faz com que você se envolva com o livro. Bom, por que eu estou dizendo essas coisas, gente? Porque eu acho que essa é a contribuição que eu posso dar pra vocês. Eu poderia chegar aqui e contar a história. Eu poderia mostrar pra vocês todos os livros que existem no mercado, né? E falar pra vocês, olha, vai aqui na descrição deste vídeo, né? E vocês podem comprar este livro, este livro, este livro, este livro, e vai ajudar vocês a lerem a Elíada. Olha, assistam esse vídeo, ouçam esse podcast, e eu acho que vocês vão poder se situar. Eu poderia fazer tudo isso, mas o que eu estou fazendo aqui é outra coisa. É dizendo pra vocês, aventurem-se. Encarem este livro aqui como uma aventura, como alguma coisa inusitada, como alguma coisa diferente de tudo que vocês leram até hoje. Porque é isso que ele é. Ele é uma coisa absolutamente diferente. E vocês vão descobrir aqui dentro, gente, exatamente isso. Tem muita ação, tem aventura, tem traição, tem amor, tem traição. Eu já falei traição? Bom, então, tem muita traição, tá? Então é isso. Vocês vão descobrir muita aventura aqui dentro, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Abram o livro. Simplesmente abram o livro. Não tenham medo de abrir os livros, tá? Aquilo que os livros têm a oferecer pra gente é exatamente isso, né? É a possibilidade de abrir e de fechar. Abrir, experimentar e fechar. Abrir, aprender, conhecer e fechar. Mas não fechar e colocar na estante. É fechar e introjetar tudo aquilo que a gente conseguiu aprender da nossa leitura. E eu espero, sinceramente, ter contribuído agora nesse último vídeo, né? Fechado esse ano com essa mensagem pessoal, gente. Eu não tô aqui dando aula, eu não tô fazendo nada. Eu tô aqui passando a minha mensagem pessoal, dizendo, olha, aventurem-se. Esse é um livro que vale muito a pena. Esse e todos os outros. Mas esse aqui hoje é o que eu quis trazer aqui pra vocês em especial. Numa outra oportunidade, a gente vai conversar sobre esse livro aqui. Vai conversar sobre a mensagem desse livro. Porque essa mensagem, vocês vão conseguir compreender ao final do livro, ainda que não saibam nada de mitologia, não saibam nada de Grécia, não saibam nada de guerra, não saibam nada de nada. Eu tenho certeza que ao final do livro, a mensagem, vocês vão ter conseguido aprender. Se vocês não tiverem medo de se aventurar. Então, numa outra oportunidade, a gente vai conversar sobre isso. Vai conversar sobre o livro, vai conversar sobre o material de apoio. Vai conversar sobre outros vídeos. Mas agora eu queria desejar pra vocês um 2022 muito feliz, de muitas aventuras literárias. Por favor, incluam e lida como uma das aventuras de vocês pra esse próximo ano. E é isso. Um feliz 2022 pra todo mundo.